A pergunta dos jornalistas, dos fãs é, pra onde foi a vantagem da Red Bull e inclusive o Motorsport fez uma matéria só sobre isso, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, já em português, tem a matéria original em inglês e tem a em português, só que eu quero pegar os pontos da matéria e colocar aquilo que a gente já vinha observando há algum tempo e a matéria basicamente passa pelo que a gente conversa aqui há pelo menos um ano, então vamos falar sobre isso agora com mais detalhes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, nós sabemos que as últimas corridas têm sido muito animadas após um início de temporada em que parecia que a Red Bull ia dominar como foi em 2023, como bem sabemos não é o que tem acontecido, McLaren, Ferrari, Mercedes já venceram corridas e estão levando a briga, estão elevando o sarrafo contra a Red Bull, então pra onde foi a vantagem da Red Bull? Por que que a Red Bull simplesmente não está mais andando 3, 4, 5 décimos mais rápido que todo mundo? Por que que o Verstappen antes abria um segundo por volta e agora mal consegue abrir dos seus rivais, quando consegue abrir dos seus rivais? O primeiro ponto que a gente tem que entender disso tudo é que a Red Bull compreendeu melhor o conceito se comparado aos seus rivais e o Zac Brown inclusive elogia a Red Bull por conta disso. A Red Bull conseguiu compreender o regulamento e se você volta lá pro início de 2022, a Ferrari também tinha um carro à altura, na verdade a Ferrari era levemente superior naquele início de temporada. Só que com a mudança da diretiva técnica, você acabou entregando a Red Bull a especialidade dela, que é o que? Carros com reiki mais alto. É claro, a elevação necessária feita durante aquela mudança de regulamento no meio da temporada não é algo absurdo, não é como se tivessem falado pra subir 30 centímetros do carro. Mas a Red Bull historicamente, com a Adrian Newey, tem excelentes resultados em termos aerodinâmicos quando você tem um projeto com reiki mais alto. E nós falamos muito sobre isso lá em 2021, porque a Mercedes tinha um reiki mais baixo, a Red Bull mais alto e você tinha então valências em pistas distintas, o que era bem legal de acompanhar. Com o regulamento do efeito solo, a Red Bull teve que deixar o seu carro mais, vamos dizer, uniforme nesse sentido. E aí a intervenção da FIA acabou entregando de bandeja pra Red Bull a especialidade dela. Por isso que a partir daquele momento, a Red Bull simplesmente passou a voar contra os seus rivais. É claro que o projeto dos rivais foi muito afetado, então não é somente que a Red Bull ganhou, mas os outros perderam também. E a Ferrari foi a que mais sentiu de imediato esse efeito da mudança da diretiva. Em 2023, nós vimos então um passeio da Red Bull, porque enquanto a Red Bull já tinha dominado esse tipo de situação, as outras tiveram que começar do zero. As equipes estavam batendo cabeça ainda. Então, se no início de 2022 era a Ferrari e a Red Bull brigando lá em cima, em 2023 você passa a ter somente a Red Bull com uma leve ameaça da Aston Martin em alguma circunstância, mas mesmo assim Aston Martin não conseguiu bater a Red Bull, como bem sabemos. Em 2023, o maior domínio da história da categoria, e em 2024 a Red Bull decide mudar o seu conceito. Ela vai pra um conceito mais agressivo, Helmut Marko fala abertamente que eles têm um Zero Pod na manga, e que aquele conceito já é um preparativo pra esse Zero Pod, que até o momento não chegou efetivamente. Só que essa mudança agressiva de conceito foi justificada pelo Adrian Newell como sendo o seguinte, nós mudamos porque o conceito anterior já estava chegando no limite, e com esse novo nós podemos explorar um pouco mais. Então a própria Red Bull admite que você vai chegando num limite, e pra isso você precisa então extrair mais, e pra extrair mais chegando perto do topo é muito difícil. Você não vai mais ganhar meio segundo com uma atualização. Você vai ganhar meio décimo, talvez um décimo, dificilmente uns dois décimos. E aí a ordem natural das coisas é o que? Conforme a Red Bull vai chegando no teto, as outras vão avançando de pouco em pouco até chegar na Red Bull. Então esse é o primeiro ponto primordial pra compreender o que está acontecendo na Fórmula 1. A Red Bull chegou no teto, ou está chegando no teto, e as outras estão se aproximando. E quem corrobora essa fala é também o Zac Brown, quando ele cita justamente essa convergência das equipes, que agora todo mundo está compreendendo o regulamento, e está começando a tirar esse gap, porque se você está lá embaixo, é mais fácil de você ganhar meio segundo, um segundo, logo de cara, do que a Red Bull, que agora vai ficar ganhando ali um décimo e tal. Só que existe um outro ponto que contribui muito pra essa convergência, justamente pra Red Bull chegar no teto e as outras estarem chegando, que é o escalonamento de desenvolvimento, que passa pelas simulações, pelo CFD, e esse escalonamento é primordial na Fórmula 1. Por quê? Porque é um esporte, e o esporte deve sempre priorizar a competitividade. Claro que você deve ter limites e deve ter algumas regras um pouco mais flexíveis, principalmente no caso da Fórmula 1, que é um campeonato de construtores, então você não pode entregar um carro igual pra todo mundo. Mas a partir do momento em que a equipe que está em primeiro tem menos tempo de desenvolvimento que as demais, e isso vai sendo escalonado até o décimo, você faz com que no médio e longo prazo as equipes comecem a ir pro mesmo caminho, elas comecem a chegar muito próximas em termos de desempenho, aumentando a competitividade e também fazendo com que os engenheiros quebrem cabeça. O escalonamento é fundamental pra o que está acontecendo agora. Na era anterior, em que você não tinha escalonamento e nem teto orçamentário, quando uma equipe começava muito bem o regulamento, dificilmente era alcançada. Você viu isso com a Mercedes, você viu isso com a Red Bull anteriormente, e você viu isso com a Ferrari também. Só que esses dois fatores do desenvolvimento e também do teto orçamentário contribuem pra competitividade, e eu acho que quem estava falando mal disso há algum tempo, agora está vendo na prática como é bom você ter esse tipo de regra. Porque nós temos Mercedes, McLaren e Red Bull brigando efetivamente pela vitória, e um pouquinho antes na temporada a Ferrari, que aí a Ferrari tem os seus deméritos em termos de atualizações, pra você ver que não basta ter o dinheiro, não basta ter o recurso, a instalação moderna ou o tempo a mais de túnel de vento. Você precisa ser competente também pra isso. E a McLaren tem sido muito competente, e nas últimas provas a Mercedes também tem sido muito competente, porque tem apresentado melhorias substanciais. Some tudo isso ao fato de que a Red Bull parece estar sofrendo um pouquinho com as suas atualizações. Também temos conversado aqui que o carro da Red Bull parece que ficou mais sensível aos acertos, algo parecido com o que acontece até mesmo com a Mercedes. Um carro que depende de um acerto fino muito específico. Então os pilotos sofrem mais pra achar esse acerto, o que geralmente vai causar mais problemas pra esses pilotos, o carro fica mais arisco, você comete mais erros, então você vai ver um Verstappen mais vulnerável do que geralmente acontece. E ele vai ter que disputar mais as posições do que estava acontecendo até o início da temporada. Então os embates ficarão muito mais frequentes. Talvez essa abordagem agressiva da Red Bull, que está tendo atualmente, tenha como consequência justamente um carro mais arisco e difícil de pilotar. O que já é uma característica da Red Bull, se você vê a entrevista do Alexander Albon falando que é um carro muito peculiar, que premia um estilo muito agressivo de pilotagem, que é o jeito que o Max gosta, um carro agressivo, um carro que não é todo mundo que vai domar. E todos esses fatores somados nos levam a justamente o período que a Fórmula 1 vive hoje, que é um dos melhores que eu já vi em termos de corrida, ok? Não estou falando de tabela de campeonato, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas. Elas olham pra uma tabela de campeonato e falam, nossa, o campeonato foi excelente, mas a qualidade das corridas não foi. Então se você olhar pra qualidade do que nós temos visto nas últimas provas com três equipes, podendo vencer e brigando umas contra as outras ali efetivamente na pista, não somente em boxe, mas na pista, isso tem sido fantástico e eu tenho visto com bons olhos. É um dos melhores períodos que eu já vi e tem dado certo esse plano da Liberty, com o teto orçamentário, com escalonamento, a Red Bull chegando num teto, as outras chegando na Red Bull. Eu estou gostando muito de ver isso e eu acredito que é justamente, assim como a matéria do Motorsport fala, esse combo que está gerando a competitividade que estamos vendo. Não é um demérito da Red Bull, ok? Acredito ser equivocado falar que é um demérito da Red Bull, porque eles fizeram um trabalho excepcional melhor que os outros durante muito tempo. Só que em algum momento isso ia convergir e nós podemos chegar agora em 2025, na verdade o segundo semestre de 2024 e 2025, a chance de ter um campeonato excepcional é muito grande. Nós temos uma perspectiva muito boa e eu acredito que teremos ainda corridas grandiosas na temporada 2024 para poder estar empolgado vendo outros vencedores e quem sabe uma disputa no campeonato também na tabela, o que seria bem legal. Quero saber se você enxerga algum outro motivo por essa, entre muitas aspas, queda de rendimento da Red Bull ou crescimento das demais. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e também de entrar na Paddock BR adquirindo as suas camisetas favoritas, 100% algodão, não encolhem, lá na Paddock BR com o cupom RessacaF1 e comprando também jogos na Instant Gaming, F1 Manager 24 prestes a lançar, o link está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!